Good morning, sétimo ano, today is our last class of the year, última aula do ano, let's celebrate, chegamos até aqui sim, com a ajuda de Deus, e falando nele, o nosso pai querido, amado, vamos meditar sobre a palavra estudada nessa semana no nosso colégio, but in English, yes? Brevemente então aqui, so let's take a look on the book of Matthew, yes? Chapter 5, verse 7, so the word says, blessed are the merciful, olha lá, abençoados são os misericordiosos, for they shall obtain mercy, porque eles obterão, devem obter misericórdia, então essa é a palavra da semana, né? Abençoados são aqueles que são misericordiosos, agem com misericórdia com os outros, que eles obterão misericórdia, de quem? De Deus, né? Então a gente já sabe que o nosso Deus é um Deus rico em misericórdia, que nós possamos pedir pro Espírito Santo então nos capacitar pra que nós sejamos também misericordiosos com as pessoas que convivem conosco, nossos familiares, nossos vizinhos, nossos colegas, nossos amigos, pra que quando qualquer coisa que nos desagrade aconteça, nós possamos agir com misericórdia e perdoá-los, né? Não levar as coisas tão a ferro e fogo, porque Deus sempre tem um olhar de bondade e misericórdia, sempre tá de braços abertos pra nos perdoar e nos receber, então que nós possamos também ser assim com aqueles que a gente convive, amém? Muito bem, pessoal! Hoje, assim como a teacher falou, nós vamos fazer uma breve revisão pra prova, mas antes eu queria finalizar aqui o capítulo 15, a gente falou, começamos a falar aqui no capítulo 15, let me take a look, yes, about footprint, a gente tava falando sobre as pegadas que a gente deixa aí no meio ambiente, né? Como seres humanos, e a parte de gramática desse capítulo, ela fala sobre o uso de um verbo, que é um verbo modal em inglês. O que é verbo modal, teacher? Verbo modal é aquele verbo que mesmo que eu transforme o pronome, mesmo que seja rishit, por exemplo, que é aquele que é a transformação do verbo, ele não muda, tá? A gente vai ver isso no decorrer também do nosso oitavo ano, ano que vem, no nono, a gente vai aprender mais detalhes e outros árvores modais, mas hoje a gente vai ficar somente com o could, tá? Então você pode open your book on page number 138, 138, tá? E a gente tem lá a nossa sessão Language Arena, que é a parte de gramática, a gente vai colocar aqui também, para que nós possamos entender qual é o uso desse verbo modal, o could, ok? Também depois nós fazemos um game to review, and I have a good note to give you today. Ok, tenho mais uma boa notícia depois para dar hoje, além do nosso game to review, além do jogo online que a gente vai fazer para rever o past continuous, que é o conteúdo da nossa última avaliação, tá? Ok, guys. 138, 138, tá? Let's go there. So, people, we have here, yes, two pictures, let me try to give a zoom, yes? Olha lá, I have the picture letter A, and I have the picture letter B. Na picture with letter A, I have a girl, and this girl is raising her hand. Então ela tá levantando a mãozinha e tá falando, Could I go to the bathroom? Tá perguntando pra teacher. Yes, of course. Quem que lembra sobre esse tipo de pergunta? O que que é bathroom? O que que será que ela tá pedindo pra teacher dela? Eu posso ir ao banheiro? Isso. Lá no SEC, quando a gente pedia essa permissão pra teacher, geralmente a gente perguntava, May I go to the restroom? Or may I go to the bathroom? Também é outra maneira de perguntarmos. Mas aqui ela tá então pedindo uma permissão, usando o modal Could, tá? May também é um verbo modal que a gente vai estudar mais pra frente. Mas aqui ela tá estudando, nós vamos estudar com o modal Could. Muito bem. E na picture letter B, we have a man with a girl hugging on his back. E aí ela tá falando assim pro vô dela. What's your favorite memory, grandpa or grandfather? I could run really fast when I was a child. Qual que é a sua memória favorita, vovô? Ah, é que eu pude, eu podia, né? Correr muito rápido quando eu era uma criança. Ok? So, people, based on these dialogues, we have the question number two. Write A or B according to the situation above. Então, vamos lá. Tá pedindo pra gente, então, colocar se tem a ver com a figura no letra A ou a figura letra B. Aqui na primeira, the verb could express ability. Em qual figura na A ou na B ele está expressando habilidade, algo que conseguia fazer. Pode ser microfone or chat. Guys. Letter B. Yes, letter B. Ok, lindo, maravilhosa a letra da picture. And the verb could is used to ask formally, for permission. Qual que é permission, então? Letter A. Então, olha lá, pessoal. Baseado nessas frases, nós sabemos agora que nós usamos o verbo modal could, yes, pra expressar uma habilidade, né? Como está aqui na figura picture B, ou também pra expressar uma permissão formal, tá? Então, eu poderia ir ao banheiro, então, o could dá essa permissão mais formal. Lá na sala de aula, a teacher Sabino usava may, né? Porque eu não sou uma pessoa tão formal, sou mais brincalhona, tudo, mas ambas podem ser usadas. Se tivermos um ambiente muito formal, could, ok? Beleza, nós vamos fazer a mesma coisa agora, classifying the sentences in two categories, ok? Vamos classificar agora as outras frases aqui, ó. Será que elas têm a ver com a figura A, que é permissão, ou será que elas têm a ver com a figura B, que é habilidade? Peraí que tem gente entrando aqui, ok? No problem. Letra A, the number trick. They could decorate the garden with natural plants, tá? Decorate the garden, decorar o jardim. Será que ele está falando sobre permissão, ou sobre uma habilidade aqui? A or B? O que vocês acham, people? Vamos colocar aqui em cima, então? Aqui a gente tem permission, né? Só pra gente lembrar das figuras e o que elas têm a ver. E aqui, nós temos here, ability. Ok? Abilidade. Very good. So. Ok, they could decorate the garden with natural plants. This is an ability. Perdeu-te, 138 no seu livro. Sim? Yes? Uh-huh, that's it. Obrigada, teacher. No problem. Letter B. Could I bring plastic straws to the pantry? Será que eu posso trazer sacolas plásticas? Você está pedindo uma permissão, né? Então, letter A. Could you contact the local producers to order food? Você poderia entrar em contato com os produtores locais para pedir comida? Isso não é uma permissão, né? Ele está falando se ele consegue entrar em contato. So. É uma habilidade. Be. And the last one, he couldn't find large reusable bags for the trash. Ele não conseguiu. Olha lá, agora que eu tenho could, só que na negativa. Ele fica could not. Contraído vira could not. Ele não conseguiu achar. Então, ele não teve essa habilidade. So, letter B again. Então, para quem está com dificuldade na minha letra maravilhosa, a gente vai ter B, yes, A, B, and B. Tudo bem? Now, people, I need a volunteer. Vou precisar de um voluntário para ler esse quadradinho aqui embaixo. Tá? Pode ser assim. Opa! Eu! Eu! Peraí! Eu! Eu, eu, eu! Ai, gente. Vai, Esther. Lê aí. Peraí. Deixa a Tietchan tentar subir aqui para você só, para a gente poder acompanhar a sua leitura. Pode ir. Você aprendeu no livro do primeiro do sétimo ano que o verbo can é utilizado para expressar permissão, possibilidade ou habilidade. Agora você vai estudar e praticar o coach, que apresenta duas utilidades. O primeiro uso do coach é para pedir permissão formalmente. Ok, então eu tenho ali. Could I have some more juice? Eu poderia ter, né, ganhar um pouquinho mais de suco. Tá pedindo, né? Could you help me with my homework? Você poderia me ajudar com a minha tarefa de casa? Pode continuar, Esther. Depois dos dois primeiros pontinhos. Outra utilidade desse verbo é para expressar habilidade no tempo passado. Veja o exemplo. My grandfather coach ran really fast. Ai, que chique! Que orgulho! Muito bem! Nossa, isso é raro, né, gente? Gostar da irmã, todo mundo gosta. Mas aí ele fala, quando eu era, quando a gente era criança, nós éramos crianças, eu não conseguia, a gente não conseguia ficar brava uma com a outra. Ai, eu amo a minha irmã, sempre amei, mas às vezes a gente ficava brava uma com a outra. Eu não vou mentir para vocês, não. Às vezes tinha, sim, os momentos que a gente ficava brava, assim. Muito bem, pessoal. Aqui no Language Tip, a gente tem, então, o can na negativa vira can't. E o could na negativa vira coudant. É o can com o not de uma forma contraída e o could com o not da forma contraída, beleza? Muito bem, nós vamos fazer aqui o exercício número 4. or find the mistake and underline, tá? Então, a gente só vai sublinhar, underline. Pode falar. A gente pode usar tanto o can quanto o cold para usar nas frases, ou você tem que usar só um e não o outro? Ambos podem ser usados para permissão, né? Mas o can é informal e o could é mais formal, tá? Aqui ele está pedindo mais para a gente usar o could, tá? Então, olha lá. Ele quer que a gente ache o erro e sublinhe no 4. Underline, that means sublinhar. I could using a smartphone when I was three. I could using a smartphone when I was three. Ok? Então, ele está falando aqui, ó. Depois do verbo, do modal could, pessoal, o verbo que vem depois, ele tem que estar na forma básica, tá? Ele não sofre nenhuma alteração. O que aconteceu com o verbo aqui depois do could? O que tem de diferente aqui? Ele foi acrescentado o ing. Então, esse aí é o erro. Pode assinalar a it. Eu estou tentando mover a minha página, mas daí ela sai do lugar. Vou colocar aqui embaixo. Então, você risca o using, tá? E o modo certo seria use, tá? I could use, ok? Por quê? Não sofre alterações. Aqui na letra B. Outra coisa que acontece após o modal. Ok? Sempre o verbo na forma básica. Olha lá. She couldn't to join. O que está aparecendo entre o could e o verbo? O T? O to, tá? Esse to não é para estar aí, não, tá? Então, she... She could use. Corta esse to daí, tá? Esse é o erro. Profe, tem uma pergunta. Tem que arrumar as frases ou não precisa? Pode riscar. Se você riscar, ela já fica arrumada, tá? Eu que estou colocando aqui porque eu não estou conseguindo mover a minha tela. Ah, beleza. Sister, was, could, take a quick shower. De novo, eu estou falando aqui com o could, o verbo não pode sofrer alteração, tá? O verbo take está aparecendo aqui com o mal, só que eles mudaram o tempo verbal. O que está aparecendo ali? Qual o tempo verbal que está aparecendo ali que não era para estar? O was. O was, Radassa. Não existe esse was daí, tá? Mas, sister, was, could, não podia ter, tá? O could, ele sempre manda que o verbo esteja na forma básica. Então, você vai cortar o could, tá? Corta o could. Oh, desculpa. Cortem o was. A teacher está crazy aqui, né? Corta aquilo que está indicando o passado, que não podia estar lá. Sorry. Muito bem. Could you... Ah, esses vocês podem falar sozinhos. Olha lá, o que que está atrapalhando aí? O que que é desnecessário nessa frase? O que que não podia ter aí? Quem que acha agora? Vocês já viram uma regrinha. Útil? Útil. Isso mesmo. Então, vai lá, ó. Agora eu vou conseguir. Tararã. Só. Corta esse tchú daqui. Beleza? Muito bem. Na cinco aqui, ele quer que a gente complete as frases usando um dos verbos que está na caixinha. With, could, tá? Então, sempre vai ser could e mais um verbo, sem alterar tempo verbal. I, blá, 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 the rain outside. Eu não sei o que lá, a chuva fora. Tá? O que que será que ele quer dizer? Anota aí as traduções do verbo. Borrow. Emprestar. Vou colocar aqui. Change. Mudar. Finish. Vocês já sabem, né? Hear. Ouvir. Ouvir. Ride. Dirigir. Yes. Touch. Tocar. Tá? Então, qual será que é o verbo que cabe melhor aqui nessa primeira frase? Blá, 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 the rain outside. Ô, professor, eu acho que é ouvir a chuva. Yes, here. Okay? Yes, that's it. Muito bem, Ti. The electrician, blá, 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 the light bulb very fast. Que que é o eletricista? Não sei o que lá. A lâmpada super rápido. What's the correct verb here? A Dassa tá fechado o microfone. Ah, eu acho que vai ser o... Mudar. Mudar? Yes. Change. Mudou. Mudar. Trocar. Ok? Esse change pode ser mudar ou trocar. Aqui eu tenho uma... Não, você tem que colocar o code no começo? Verdade. Esqueci do code. I could hear. A Dassa. Vamos pôr na frente aqui. I could change. Eu acho que eu quase atropelei o change aqui. E agora, se eu quero fazer uma pergunta, vou começar com o code, o pronome e o verbo. Could, lalala, my bike? Ah, esse verbo é fácil. Empruntar? Empruntar? Hã? Ride. No. Ride. Yes. Ride. Ok? Não é boro. É ride. Pilotar. Dirigir, tá? Letter D. When I was young, quando eu era jovem, yes? I could... O que eu podia fazer, gente? Blá, 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 my toes. Meus dedões do pé. Touch. Touch. Yes, Esther. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Não sou Esther, não. É o Tiago. É o Tiago. Opa, Tiago, I'm sorry. Eu vi a luz da Esther brilhar, achei que era ela brilhando aí. Pergunta de novo, pessoal. Coloquei o could na frente, o pronome e agora verbo. Your eco bed. O que será que ele quer com a minha sacola ecológica? Emprestar. Yes. Borrow. Opa. Borrow. Perfeito. E a última. O que sobrou aqui? Aqui. Aqui. Tem dois aqui. Ride, touch. Finish, Esther. The gym practice this morning. Finish. Finish, guys. Finish. Ok. Muito bem. Feito isso. You can close your books. Pode fechar o livro. Antes do nosso game, eu queria saber se vocês têm alguma noção de que dia que é hoje. Hoje é dia como é? É 26. Tá bom. 26 de novembro. It's novembro 26. Very good. But in the United States, today it's a very important day. They have a celebration here. Vocês sabiam que lá nos Estados Unidos, in Canada, they have a celebration? Black Friday. Black Friday. Black Friday. Black Friday. Black Friday vai ser amanhã. Olha que dia que é hoje lá. O dia da sorte. Lá é Thanksgiving. Happy Thanksgiving, people. O que será que é o Thanksgiving? Alguém sabe? Eu esqueci. Ah, dia do obrigado. Muito obrigado. Sim, mediações de graça. É, isso mesmo. That's it. Então, hoje, não é celebrado no dia 26 de novembro, mas sim, todas as quartas, quinta-feiras de novembro, os americanos, eles celebram o dia de ação de graças, tá? Que é conhecido como Thanksgiving Day. Lá é um feriado. O que eles fazem? Eles fazem muitas coisas legais. Eles comemoram em novembro nos Estados Unidos e no Canadá é toda segunda-feira do mês de outubro, essa celebração. Como o nome diz, né, Thanksgiving, é dar graças, agradecer, dizer Thanksgiving, dar graças, né? Agradecer a quem? Agradecer a Deus, né? Por todas as coisas, né? Essa tradição, ela começou há muitos anos atrás, quando eles davam graças pela colheita, né? Que eles conseguiam fazer, ok? E lá, hoje em dia, como é que é feita essa celebração? Eles reúnem a família, os amigos, é um momento de expressar gratidão a Deus e também a esses amigos e familiares, né? Se reúnem pra comer e cada um diz pelo que ele é grato, né? Cada um faz um momento de gratidão ali a Deus e também aos seus parentes pelo ano que aconteceu. Geralmente, pessoal, eles comem um turkey, um peru, né? Comem batata doce, amassada, né? Mashed sweet potato. They eat pumpkin pie, torta de abóbora, apple pie, torta de maçã. Tem vários pratos gostosos que eles comem pra celebrar numa janta, fazem brincadeira com as crianças. É um feriado muito importante, que eu acho muito legal, né? Assim que, às vezes, eles pegam na cultura americana e trazem o Halloween. Se fosse eu pra escolher, escolheria trazer o Thanksgiving aqui pra que a gente possa comemorar. Então, conta aí pro seu pai, pra sua mãe, que hoje a digestão é de graças. Convida eles aí pra agradecer por algum motivo, tá? E porque sempre é importante a gente ter essa memória de gratidão a Deus. Yes? Very good. Let's play our game. A senhora já participou disso nos Estados Unidos? Hã? A senhora já participou disso nos Estados Unidos? Não, da festa ainda não participei. Quando eu fui pra lá, não era a data de Thanksgiving, não. Ok? People, vamos fazer, então, o nosso jogo pra revisão sobre a prova, que será semana que vem. Ok? O que que vai ser? Past Continuous. Ok? Então, eu vou mandar um link. Aqui no bate-papo, vocês vão clicar nesse link e vão escrever o nome de vocês. Lá nós vamos fazer a revisão sobre o Past Continuous, tá? So, let me share with you. Então, no bate-papo mesmo aqui do Zoom, vocês podem encontrar o site. Vou colocar agora. Muito bem. Let's go there. Ok, é só clicar em cima. Vai entrar e digitar o seu nome. Type your name there, please. Vamos. Let's play to review the content together. Então, é só entrar, tá? Digitar o nome de vocês. Estou esperando, tá? Vai aparecendo aqui na tela, conforme vocês forem acessando o jogo. Clicou no site que tá no bate-papo. Type your name. Tem um aluno. He, who is the first person. Esther chegou. Radassa. Thiago. Let's go, people. Tem mais gente na sala. Bora lá. Elias, Rafael. Where are you guys? Tá, Pi? Por revisão, nós vamos, então, completar. Atenção para as regras de was, were e ng, ok? Ô, Tietê, aparece isso. Como que a gente começa a fazer? Vou dar agora. Vou dar o comando agora, tá? Let's go there. Three, two, one. And go. One, two, one. Temos três perguntinhas. Retendo, então, aqui por peças contínuas. Vamos ver quem tá no pódio. Terta na frente. Adassa. Thiago. Ah, e o Thiago? Elias. A gente tem Ti e Thiago. A gente tem gente que já tá na metade, passou da metade da avaliação. A revisão, né? E aí, e o thiago. E aí, e oi. E aí, e tem gente que já tá na metade. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto